Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre os bastidores, principalmente do departamento jurídico do Grêmio. Como é que o Grêmio se posiciona? E aí eu tô falando na questão institucional, a partir de toda a polêmica, toda a celeuma criada a partir do jogo do Grêmio, em que o Grêmio perde pro Bahia pelo placar de 1x0, tem a expulsão depois do Diego Costa ali, ainda nos acréscimos da partida, o posicionamento forte do Renato, a cobrança muito forte depois também nos microfones, mas e a partir de agora? Hoje teve, por exemplo, uma nota da ANAF, da Associação Nacional dos Árbitos de Futebol, e que eu até falei mais cedo num outro vídeo, mas como é que o Grêmio tá agindo? Teve uma nota oficial do Grêmio, mas eu quero explicar como é que tá funcionando o bastidor do Grêmio sobre essa situação e vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo pra KTO.com, vai em KTO.com, faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ, aí tu já ganha de cara 20% de bonificação de Freebet já no teu primeiro depósito. Não perde tempo, lembrando que não tem aplicativo, é site pra maiores de 18 anos, lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, eu vou ler aqui pra vocês, tá? A nota oficial do Grêmio. O Grêmio acompanha com atenção os desdobramentos de sábado, que apontaram uma interferência externa na equipe de arbitragem do jogo contra o Bahia, e culminaram com a expulsão do atleta Diego Costa. Informa ainda que, com base no artigo 74 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, vai ingressar com uma notícia de infração disciplinar desportiva no STJD, pra que os fatos sejam devidamente apurados pela Procuradoria do órgão e, após a investigação, as medidas cabíveis sejam tomadas. Bom, vou resumir o que está acontecendo aqui. O Grêmio entende que teve interferência do Jailson Macedo Freitas. Nós já falamos exaustivamente, do sábado até hoje, da postura da CBF, que tinha lá no seu site oficial, na figura da ficha do Jailson Macedo Freitas, ele aparecia como assessor. Alguns minutos depois da entrevista do técnico Renato Portaluppi, em que o Renato cobrou de que o Jailson Macedo Freitas estava no local que ele não devia, a CBF foi lá e alterou pra delegado do jogo. Independentemente da posição que ele estava ocupando no jogo, ele não poderia interferir, não é a função dele ser o quarto árbitro. O delegado, ele vai controlar várias coisas, ele não tem que passar dicas de jogo, ninguém interfere no jogo. Pra que fique muito claro, sequer a equipe do VAR tem a autorização em interferir em algum protocolo que não seja aqueles estipulados já em lei. E nós já falamos exaustivamente disso. Então, o trio de arbitragem principal, o quarto árbitro pessoal do VAR, isso é uma equipe de arbitragem. O delegado do jogo, ele não pode interferir. E o Renato afirma que o delegado do jogo, que era o Jailson Macedo Freitas, ele que avisa o quarto árbitro de que o Diego Costa tinha mandado, abre aspas, se fuder o quarto árbitro. Que foi isso que foi colocado em súmula, segundo a arbitragem de futebol. Aí o que acontece a partir da publicação da nota da ANAF? Que fique claro, a ANAF é um órgão que hoje não tem ligação com a CBF, porque hoje é Brafut, acho que é Brafut, se não me engano, hoje a entidade que tem a relação dos árbitros do futebol brasileiro com a CBF. Então a ANAF tem um problema político, claro que ela vai aproveitar qualquer situação para tentar surfar a onda, vai aproveitar o hype. Só que a gente não pode desconsiderar o seguinte, a partir do momento em que tem um posicionamento como a da ANAF e de outras tantas entidades, isso vira notícia nacional. E virando notícia nacional, dá poder ao protesto feito pelo técnico Renato. E o Grêmio pode se valer de algumas coisas nesse sentido. A ANAF, por exemplo, está protocolando agora à tarde, porque a CBF funciona só à tarde, protocolando na sede da CBF no Rio de Janeiro, no STJD, é este pedido de, inclusive, banimento do Jair São Macedo Freitas. Eu não sei se isso vai acontecer, tá? O que o Grêmio está fazendo é diferente, eu vou até pegar aqui o termo técnico. O Grêmio está entrando, ingressando com uma notícia de infração disciplinar desportiva. Justamente nesse foco. O Jair São Macedo Freitas não poderia ter interferido numa decisão de jogo. Se o quarto árbitro ouviu algum tipo de ofensa, e ele comunica para o árbitro principal, beleza. Só que se provado for de que o Jair Ilson, que é uma pessoa que não está na equipe de arbitragem, se ele interferiu, é uma interferência externa. E isso cabe a algum tipo de punição. O Grêmio está agindo com aquilo que pode. O Grêmio não vai pedir anulação de jogo, não é essa situação que o bastidor do futebol do Grêmio pode fazer. O bastidor jurídico está atento, mas tentando encontrar alguma brecha para justamente solidificar a postura de protesto e de crítica direta. A arbitragem neste momento e também a arbitragem barra CBF. Porque quem é da CBF que mudou o termo assessor para delegado do jogo lá no site oficial? Será que tanta gente tem acesso assim ao site oficial da Confederação Brasileira de Futebol, que é quem organiza o futebol brasileiro? Organiza é só um termo protocolar. Mas eu quero saber o que tu pensa aí do outro lado da tela. Te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações. Muito obrigado. Atingimos a marca, já passamos dos 150 mil inscritos aqui no canal. Te inscreve aí porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!